D.F. Alerta, mais uma vez em cima dos fatos. No dia 23 de agosto de 2018, no Parque do Cortado, aqui em Taguatinga, uma criança de 13 anos foi vítima de homicídio e o Cleuto Barbosa esteve no local e fez essa matéria. Segundo as informações, um casal, que mora, inclusive, num abrigo próximo aqui do Parque do Cortado, passava pelo local quando acabou se deparando com a situação. O corpo ainda em chamas. E segundo que foi repassado, a vítima ainda se mexia. A polícia tenta agora identificar o corpo da vítima, mas uma coisa que ficou bem característica foi a crueldade dos autores. A vítima foi arrastada, foi morta, teve o rosto coberto com a camiseta e eles ainda tentaram carbonizar o corpo. No dia seguinte, os policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia, na época, comandada pelo Dr. Joás Rosa, conseguiram identificar a vítima, um garoto, Charles, de 13 anos de idade, e a motivação do crime. Eu estive no local e trouxemos as informações a respeito do que aconteceu. O menor foi morto a facadas e a pauladas. Nós estivemos no local e obtivemos informações que algumas testemunhas tinham visto cinco pessoas praticamente menores de idade correndo atrás de um rapazinho um pouco maior que eles. E que só retornaram cinco e esse rapaz não retornou. E logo em seguida foi encontrado. Diante disso, nós já começamos a trabalhar com a ideia de ser menores de idade ou autores do crime. Diante disso, eles foram procurar os amigos, as pessoas que esse menor andava. Descobriram que o menor andava geralmente com cinco garotos conhecidos dele. Os policiais com essas informações intimaram alguns desses garotos. Três compareceram à delegacia e entrevistados acabaram confessando a autoria do crime. Sendo que um deles seria o chefe do grupo, e esse chefe do grupo teria um desentendimento com a vítima. E isso que foi o motivo do crime. E esse chefe obrigou que os outros fossem com ele até o local e lá praticaram o crime. Sendo que no momento somente dois tiveram coragem de realmente realizar as ações criminosas. Dois não tiveram, mas estiveram lá presentes no momento. Os policiais civis da 17ª delegacia de polícia identificaram Klinger Chagas da Silva Mineiro, de 25 anos à época. Klinger seria o mandante do crime, ele que teria organizado toda a situação e feito com que nove menores acompanhados dele tirassem a vida do menor Charles. A razão, a razão, a motivação seria dívida de droga que o menor tinha com os criminosos e também o não cumprimento de uma ação que eles tinham planejado de que o menor roubasse os celulares dos pais dele. O que não aconteceu. Eles então armaram uma emboscada, levaram esse menor para aquela região do parque do Cortado, onde tem uma cachoeirinha. A minha participação foi que eu não estou aqui para mentir, estou apenas para falar a verdade. Eu agredi o jovem mediante o fato que ele falou que iria roubar da própria mãe, do próprio pai. Aí depois de você ir, aí também pelo fato dele falar que iria roubar só de cueca, entendeu? Isso causa indignação em todo mundo, todo mundo que estava lá na hora do fato, tipo, de certa forma agrediu ele. Tipo, outras pessoas agrediram mais, não é falando que, tipo, tentando acobertar a minha culpa, entendeu? Eu tive minha participação, entendeu? E eu colaborei com as investigações, tudo que aconteceu eu falei a verdade, nada mais que a verdade. Num prazo muito curto, em menos de um ano, exatamente 11 meses, no dia 23, agora de julho, o autor Klinger foi julgado aqui no Tribunal do Júri de Itaguatinga e condenado a 25 anos e 8 meses de prisão. A defesa ainda pode recorrer dessa sentença. Familiares acharam a pena muito pesada, só que de uma forma a justiça foi feita. O autor, o mentor, o mandante do crime foi enquadrado nos crimes de homicídio qualificado e também de corrupção de menores. A sentença foi dada e ele, que já estava preso, foi recolhido ao complexo penitenciário da Papuda, onde vai cumprir a sentença pelo crime praticado. DF Alerta, notícia na velocidade certa.